Olá! Que tal uma inspiração super criativa pra esse Natal? Eu me chamo Maia Bittencourt e se você é nova por aqui, já começa a me seguir pra não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Esse é o meu brigadeiro pisca-pisca. É um brigadeiro de leite ninho e como vocês podem ver aí, eu fiz uma linha meio ondulada com leite ninho e pra conseguir fazer ela foi muito simples. Eu cortei a pontinha do saco de confeitar bem fininha e fui passando fazendo essa onda. Em seguida, utilizei alguns confetes coloridos, fui mesclando aí as cores, fazendo aí uma referência ao pisca-pisca. E aí, você já começou os seus preparativos de Natal? Preciso te lembrar que as vagas para o meu curso Doce Natal estão abertas. E para se inscrever é muito simples, basta clicar no link da minha bio. Te espero lá!